No treino eu me saio muito bem, mas no jogo eu me descontrolo. Cada vez que eu me aproximo de um ponto decisivo diante de um bom adversário, eu fico tão nervoso que eu perco minha concentração. Eu sou o meu maior inimigo. Em geral, eu me derroto. O jogo exterior é aquele jogo contra um adversário. Você precisa superar os obstáculos e atingir uma meta que você estabelece. Já o jogo interior é o jogo onde a gente tem que desenrolar a mente do jogador. É jogado contra obstáculos internos, como nervosismo, falta de concentração, ausência de confiança em si mesmo, a própria autopondenação. Então, esses dois jogos interior e jogo exterior existem em tudo o que a gente faz na nossa vida. Por exemplo, quando você diz, nossa, eu nem sei como eu fiz isso, mas ficou tão bom. Ou quando você está jogando alguma coisa e você fala, estou jogando sem nem pensar. Então, quem está fazendo isso, segundo o Timothy Galloway, é o ser dois. E dentro disso tem sempre um relacionamento típico entre o ser um e o ser dois. E você traduzir esse relacionamento em conhecimento técnico e ação efetiva é o que faz com que esses dois seres estejam em perfeita harmonia. Essa voz que fica o tempo todo conversando com a gente é nossa comunicação intrapessoal. Você conversa com você mesmo o tempo todo. E neste momento você se perguntou, será que eu falo comigo mesmo? Você acabou de fazer isso. O ser um, ele é aquele responsável por tal, do tempo todo, trazendo todas aquelas situações que você teve no passado para o momento presente para gerar comparação do que o ser dois faz agora. Por que eu digo que esse livro é um livro incrível? Porque você tem tudo o que você precisa entender sobre o funcionamento do seu ser dois, você tem dentro desse livro. Primeiro você aprende nesse livro a focar no presente. Você começa a quebrar várias crenças que limitam você de executar as coisas. Você começa a ter mais empatia para estabelecer conexão com você próprio e com seus pares. Você tem um aumento gigantesco de conhecimento de como aumentar a sua concentração, como controlar a sua ansiedade. Você começa a entender o que realmente importa para você. Você começa a entender como é possível você descobrir o seu real potencial. Você começa a desenvolver uma alta performance real, porque você entende de onde vem todo o seu potencial, tá? Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde e Renata Liberica. O best-seller O Jogo Interior do Tênis foi publicado em 1974 e no Brasil em 2016. O autor é o ex-tenista e treinador Tim Gally, considerado por muitos o pai do coaching. A partir de seu trabalho como instrutor de tênis, ele criou um método para que seus atletas obtivessem melhores resultados. Ao longo dos anos, esse livro acabou se tornando um guia clássico para o lado mental da excelência no desempenho, sendo aplicado não somente nos esportes, mas no ambiente corporativo também. Para falar sobre esse livro, chamamos um cara que entende muito sobre o jogo interior das pessoas. Bom, meu nome é Fábio Pires, eu sou Master Coach, programador neurolinguístico e hipnoterapeuta. Eu sou empresário aqui em São Paulo, há mais de 15 anos na área de tecnologia. E estou à frente do Instituto HPC, que significa High Performance Coach. Eu sou apaixonado por pessoas, sou um nerd. E eu acredito que se você tem uma vida e essa vida é única, é inadmissível você aceitar vivê-la na mediocridade. E essa crença acabou se tornando o meu propósito de vida, que é levar as pessoas a um estágio de alta performance. A mensagem central do livro é que existe um processo natural de se aprender tudo. Como a gente pode lidar com esses obstáculos, sejam eles obstáculos mentais, emocionais, obstáculos externos, a gente tem duas maneiras de enfrentar isso. Geralmente a gente tem uma maneira, vou colocar entre aspas, positiva. E a maneira com que a gente recebe esse tipo de informação, a gente pode obter ou não um alto nível de desempenho. E aí a gente pode trazer essa maneira de receber essas informações, seja para o esporte ou seja para a nossa vida. Então o ser humano, quando ele quer aprender algo, existe um processo natural de julgamento. O livro, a grande mensagem que ele tem é que a gente deixa um pouco esses processos naturais de auto-julgamento, auto-condenação, e começamos a valorizar mais coisas como a concentração, relaxada, a auto-confiança. Deixar de lado esses pensamentos que nos condenam o tempo inteiro, muitas vezes pode ser o segredo para o sucesso. Às vezes a gente fica tão preso em fazer, fazer, como fazer, por que eu não faço correto, que se a gente deixar isso um pouco de lado, a gente consegue se desprender de hábitos que vêm a interferir nesse processo natural de aprendizagem. Então a grande mensagem que o livro passa é deixe fluir naturalmente as coisas, sem ficar preso a tudo aquilo que você tem como um conceito pré-estabelecido, que as coisas vão acontecer de forma muito mais natural do que elas acontecem hoje em dia. A descoberta dos dois seres Os tenistas têm o costume de falar com eles mesmos na quadra. Muitas vezes esse diálogo de uma pessoa só acontece quando o jogador fica se cobrando por algum erro grande cometido ao longo da partida, se xingando por uma falha inesperada que o levou a perder um ponto decisivo no set, entre outras conversas. Mas eles não são os únicos. Nós fazemos isso a todo momento. Quem nunca se pegou falando para si mesmo coisas do tipo Como eu sou um burro! Ou Por que eu não fiz isso? Não é verdade? Mas quem seria esse eu? E quem seria esse comigo mesmo? Pode-se dizer que em cada indivíduo existem dois seres. O primeiro é o eu, que parece dar instruções. O outro, comigo mesmo. Parece executar as ações. E depois o eu, avalia a ação executada. Para facilitar, vamos chamar o instrutor de ser um e o executor de ser dois. O problema é que o ser um não confia no ser dois, mesmo que ele tenha acumulado todo o potencial adquirido até aquele ponto e seja muito mais competente. É necessário estabelecer uma nova relação com o nosso ser dois. Para a construção dessa nova relação, é necessário encontrar novas formas de comunicação. A relação anterior, caracterizada por crítica e excesso de controle, nunca vai levar a um alto nível de performance. A chave para a prática do tênis em alto nível ou para qualquer outra coisa que precise ser aprimorada, está em melhorar o relacionamento entre o instrutor consciente, que é o ser um, e as capacidades naturais do ser dois. O jogo interior, na verdade, ele chamou de jogo interior os obstáculos mentais e emocionais que a gente coloca na busca de uma recompensa. Então, para desenvolver e para definir o jogo interior, é como se nós fôssemos duas pessoas. Todos os jogos, a gente compõe de duas partes, o interior e o exterior. O jogo exterior é aquele jogo contra um adversário. Você precisa superar obstáculos e atingir uma meta que você estabelece. O domínio desse jogo, por exemplo, é um assunto de vários livros. Já o jogo interior é o jogo onde a gente tem que desenrolar a mente do jogador. É jogado contra obstáculos internos, como nervosismo, falta de concentração, ausência de confiança em si mesmo, a própria autocondenação. Então, esses dois jogos interior e jogo exterior existem tudo o que a gente faz na nossa vida. E aí, diante disso, ele criou um conceito que ele chamou de dois seres. Seja um jogo de tênis ou negócios, a maioria das pessoas, elas enfrentam problemas para lidar com o seu jogo interior. Elas têm um excesso de julgamento, uma falta de confiança, possuem hábitos ruins, autocondenação, se sentindo que elas vivem como perdedores. E na tentativa de compreender essa arte, ele criou o conceito que ele chama de ser um e ser dois. O ser um é o que dá o comando. O ser um é o ego, é a mente consciente, é a parte que dá as instruções. Ele faz uma avaliação de tudo que a gente faz. Ele está o tempo todo julgando. É uma parte crítica de todas as ações que a gente executa. O problema do ser um, a grande questão é que ele quer estar sempre no controle. É como se ele fosse um instrutor consciente. Já o ser dois, ele é a parte que ele executa as ações. Ele é o dono da mente inconsciente e do sistema nervoso. Ele ouve muito bem, ele tem uma ótima memória. Depois que o ser dois executa uma determinada ação, ele sabe exatamente tudo o que aconteceu e como ele pode repetir aquilo. O ser dois, ele é o realizador inconsciente. Por exemplo, quando você diz, nossa, eu nem sei como eu fiz isso, mas ficou tão bom. Ou quando você está jogando alguma coisa e você fala, estou jogando sem nem pensar. Então, quem está fazendo isso, segundo Timothy Galloway, é o ser dois. E dentro disso tem sempre um relacionamento típico entre o ser um e o ser dois. E você traduzir esse relacionamento em conhecimento técnico e ação efetiva é o que faz com que esses dois seres estejam em perfeita harmonia. A grande questão entre ser um e ser dois é que o ser um não confia muito no ser dois. E geralmente, mesmo o ser dois sendo tão competente, o ser um quer o quê? Assumir o trabalho. É nesse ponto que a gente encontra o grande cerne da questão. Como o ser um não confia no ser dois, mesmo sabendo que ele tem todo o potencial para executar aquilo que ele pede, ele quer controlar todo o sistema. E aí é onde a gente tem aquela percepção e aquela sensação de estar o tempo todo fazendo alguma coisa de uma maneira que não deveria. E aí o julgamento começa a acontecer. Mas como é que o jogo interno pode limitar as pessoas na prática? Teve um atendimento que eu fiz uma vez e que a pessoa queria aprender a falar inglês. Ela não sabia falar inglês. Ela nunca tinha feito um curso de inglês, mas ela já tinha lido muito sobre inglês, já tinha estudado muito por conta própria o inglês. E ela começou a se autodesenvolver em inglês. O que acontecia? Ela tinha uma dificuldade em acreditar que ela sabia falar inglês. Até que existe uma ferramenta que eu uso que chama o jogo interior, que eu consigo aplicar todo esse conceito do livro dentro de uma ferramenta. O ser dois dela sabia falar inglês. Só que o ser um estava o tempo todo dizendo mas você nunca fez um treinamento. Como é que você vai falar inglês? As pessoas vão te julgar. As pessoas vão falar para você que você não tem competência necessária para falar inglês. O seu inglês não é bom. Você fala um inglês ruim. E isso impedia ela de falar inglês com as pessoas. Até que chegou um momento em que ela deixou de ouvir o ser um que é aquela mente julgadora que está o tempo todo dizendo olha, não vai dar certo. Você está fazendo errado. Você não conhece. Você nunca fez um curso de inglês. As pessoas que falam inglês fluente elas passaram por um processo. Você não passou por esse processo. Ela deixou de ouvir isso e ela começou a acreditar que ela sabia falar inglês. E ela começou a realmente falar inglês sem ouvir o ser um. É óbvio que num primeiro momento ela não tinha tanta fluência como ela achava que ela tinha. Só que ela conseguia se comunicar. E o fato dela deixar com que essa comunicação em inglês fluíssem naturalmente fez com que ela diretamente aperfeiçoasse cada vez mais. Porque o que aconteceu? Ela começou a entrar num estágio onde ela já sabia como falar inglês. Ela já falava inglês. E ela começou a acreditar e a deixar com que cada vez mais aquela habilidade em falar inglês fosse tomada conta e fosse executada somente pelo ser dois. Ela deixou o ser um de lado e deixou o ser dois fazer o que ele realmente faz. Executar. Livre de qualquer tipo de crítica, julgamento ou qualquer tipo de objeção. Ela tinha o conhecimento do inglês. Só que ela não se permitia porque existia um ser um ali o tempo todo condenando o ato dela falar o inglês. Então isso foi um caso real que eu atendi e a gente usou o jogo interior para tirar isso dela. Quem realmente são os nossos adversários? Todo jogo é composto por duas partes. A exterior e a interior. Uma partida de tênis é jogada simultaneamente em dois níveis. Na quadra e na mente. O mesmo acontece em outras modalidades esportivas e na vida profissional também. O jogo interior, aquele que ocorre na mente do jogador, é disputado contra adversários como a falta de concentração, ansiedade, insegurança, medo, nervosismo, toda interferência capaz de inibir o bom desempenho do atleta. invisíveis, esses adversários costumam ser muito mais poderosos que o oponente do outro lado da quadra. O alto desempenho espontâneo acontece quando a mente está tranquila e parece harmonizada com o corpo. É assim que encontramos de maneira surpreendente nossa própria forma de superar limites repetidas vezes. Além da técnica, jogadores e líderes precisam conhecer seus pontos fortes, limitações e emoções. Os tenistas, assim como os gestores, precisam desenvolver essa capacidade de autoavaliação para alcançar seus objetivos. Julgamento e muita informação de uma só vez podem atrapalhar muito. Se não forem bem trabalhados, até os elogios podem se tornar críticas disfarçadas. Não se pode obter sucesso ou satisfação na prática de um jogo se não se dedicar à atenção às usualmente negligenciadas habilidades do jogo interior. Assim como na construção de uma casa, os coaches possuem ferramentas que possibilitam entregar resultados aos seus clientes. São atividades e principalmente perguntas que o coach faz durante o processo para despertar e estimular ideias que já estão dentro do seu cliente. dessa forma, ele próprio pode iniciar reflexões sobre a sua vida e mudar coisas que necessitam ser modificadas. Quando se tratam de limitações impostas pelo jogo interno, o Fábio possui uma ferramenta para lidar com isso. Bom, a ferramenta ela consiste em primeiro identificar tudo aquilo que a pessoa ela entende que deveria ser o certo para ela fazer o correto e o que ela realmente quer de maneira precisa o que a pessoa tem como certo ou como errado. Ah, eu quero que isso aconteça desse jeito, dessa maneira, porque esse é o certo. A gente mapeia todas as crenças diante de uma situação que a pessoa tem. E dentro desse levantamento, aí a gente vai para o segundo passo, tá bom? Dentro de tudo isso que você fez, como é que seria você observar tudo isso acontecendo da maneira com que você quer, mas sem julgar se é positivo, se é negativo, se é certo, se é errado, porque às vezes a gente tem a impressão de que só o julgamento negativo é prejudicial, só que muitas vezes e a ferramenta ela traz isso, que o julgamento positivo, ele vem diante de uma situação negativa que também está por trás. Eu não consigo ter um julgamento positivo se eu não tiver algo negativo para comparar. Então muitas vezes a gente também tem que deixar de lado aquele julgamento positivo. O próprio autor diz e na ferramenta a gente sempre usa isso que quando a gente fala de pensamento positivo, de julgamento positivo, não é aquele pensamento tipo, ah, se eu falar que eu não vou ser pobre, eu tenho que trocar, vou ser rico. Ah, eu tenho doença, ah, eu tenho saúde. Não é esse tipo de, que ele chama até de estado hipnótico positivo que vai fazer com que você realmente tenha uma evolução em cima daquilo que você quer. a ausência de julgamento é tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E é você simplesmente observar. Deixe acontecer. E aí a gente coloca a pessoa dentro de uma posição onde, tá bom, como é que seria você deixando tudo isso que você quer acontecer sem julgar? Porque toda vez que a gente traça uma meta, toda vez que a gente tem um objetivo, a gente coloca um monte de julgamento em mal. A gente costuma dizer que as pessoas, elas têm estratégia para tudo, até para se danar. Por incrível que pareça, as pessoas, elas criam estratégias para tudo. E você se julgar o tempo todo é uma das estratégias que você cria para quê? Para se danar. Então isso é muito complicado dentro de um processo que a gente tem de desenvolvimento humano. Então a ferramenta, ela mapeia todas essas crenças que a pessoa tem. Diante dessas crenças, a gente coloca a pessoa numa outra situação de observação. Então observe isso acontecendo sem julgar. Como é que seria? Aí a gente faz três questionamentos básicos aí em cima dessa ferramenta. Se você pensar assim, o que pior pode acontecer? daqui para frente. Aí a pessoa fala, ah, o pior que pode acontecer é isso. Eu continuo pensando assim, é isso, é isso, é isso, é isso. E a pessoa traz tudo aquilo que pode acontecer de pior. Tá bom. E o que de melhor pode acontecer se você fizer dessa maneira? Aí a pessoa pensa e fala, ah, o que de melhor pode acontecer é isso, isso e isso. Tá bom. Diante do pior que pode acontecer e do que melhor pode acontecer, o que você realmente quer? As pessoas, elas não sabem o que querem. Elas muitas vezes sabem o que não querem. Quando você pergunta para alguém o que você quer, ah, eu não quero passar fome, eu não quero passar frio, eu não quero... Então as pessoas não sabem o que querem. E quando as pessoas começam a dizer o que querem, elas começam a ter clareza muito maior daquilo que ela tem como objetivo. Então a gente sempre traz dentro dessa ferramenta essas três questões. O que pior pode acontecer, o que melhor pode acontecer e o que realmente você quer. Porque às vezes o que ela quer não é o que ela está colocando como meta. Pense bem sobre essas três perguntas. O que pior pode acontecer, o que melhor pode acontecer e o que realmente lá no fundo você quer. Muitas vezes o que você quer é melhor ainda do que você achava que era possível ser a melhor coisa que poderia acontecer. Ficou confuso? Fábio vai dar então um exemplo sobre uma história que o autor do livro conta. No livro e essa ferramenta foi criada a partir do livro ele até dá um exemplo que quando ele está lá numa competição de tênis onde ele está diante de uma situação que ele vai enfrentar um adversário muito difícil ele faz esses três questionamentos e veio disso. O adversário dele é muito difícil. O que pior pode acontecer? Eu perder de 6-0 6-0 chegar lá na minha cidade falar que eu fui derrotado e as pessoas dizerem pra mim de quanto e eu falar 6-0 e todo mundo falar tudo bem vai passar. O que melhor que pode acontecer é eu ganhar de 6-0 6-0 passar pra próxima fase e continuar na competição ser derrotado porque talvez isso seja inevitável porque ele estava no campeonato de altíssimo nível mas eu vou chegar lá na minha cidade e vou falar que eu passei cheguei até tal fase e isso aconteceu. E o que eu quero? Quando ele parou pra pensar nisso e ele descobriu essa resposta todo aquele medo que ele tinha foi embora porque ele se livrou de todo julgamento do que pior e que melhor podia acontecer e ele se considerou o que eu quero? Eu quero superar o meu jogo interior. Eu quero ser capaz de deixar com que tudo aquilo que eu sei que eu consigo fazer de forma que o meu ser 2 se execute aconteça diante do jogo. Quando ele foi quando ele realmente entendeu o que ele queria as ações dele começaram a fazer total sentido e aí ele foi pro jogo com uma outra mentalidade. Ele não ganhou mas ele ganhou o que? O que ele queria. E aí quando alguém perguntou pra ele como é que foi o jogo ele quase se viu tentar dizer eu ganhei. Por quê? Porque ele não ganhou o jogo mas ele ganhou aquilo que ele realmente queria. E a ferramenta traz isso. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Assim como as grandes ideias dos livros para empreendedores que compartilhamos aqui nos episódios semanais todas as segundas-feiras do ResumoCast Livros para Empreendedores agora estamos com o mais novo programa que entrou para a família do ResumoCast é o ResumoCast News. Em edições curtas de 5 minutos as mais relevantes notícias para empreendedores curadas pela nossa equipe que agora você pode acompanhar toda semana pelo ResumoCast News. Digite ResumoCast News no seu aplicativo preferido de podcasts ou visite resumocast.com.br barra news Existe uma história bastante interessante que Bill está dentro do carro com mais duas pessoas com John e com Mark essas duas pessoas esses três personagens tem como objetivo ilustrar o ser um o ser dois e como desenvolver o jogo interior então o que que está acontecendo eles param no semáforo e aí no meio desse semáforo passa na frente do carro deles passa uma mulher totalmente nua o ser um que é o ser julgador ele olha e fala como que pode uma mulher passando totalmente nua começa assim primeiro elas começam a usar minisaias depois elas começam a usar tops e agora elas estão andando nua pelas ruas ela está totalmente uma loucura eu não sei onde isso vai parar o ser dois é aquele ser que sabe como executar as coisas ele vai olhar para aquilo e vai falar assim se fosse em uma outra ocasião eu poderia fazer tanta coisa nessa situação e ele começa a imaginar como seria aquela situação acontecendo num outro lugar ele sozinho com aquela mulher ele sabe o que fazer e o Bill o Bill que é o conceito do jogo interior ele começa simplesmente a observar ele deixa com que as coisas acontecem ele começa a observar aquela mulher nua ele começa a prestar atenção nos detalhes ele começa a prestar atenção nela e ele olha observa de uma maneira tão peculiar sem fazer julgamento sem querer fazer algo sem executar ele só observa e ele descobre que a mulher está com os olhos fechados e automaticamente ele pega sai do carro coloca o casaco em cima dela e leva a mulher até o outro lado da rua e aí ele acorda calmamente a mulher e ele diz você estava num estado sonambúlico e eu te coloquei aqui e aí ele pega e leva a mulher pra casa e aí o autor até brinca e fala que quando chegou em casa o Bill teve a recompensa merecida e aí ele deixa a critério da imaginação de cada um o que aconteceu né quando você olha quando você olha sem nenhum tipo de julgamento sem pensar em como fazer você olha de uma maneira totalmente descomprometida você olha de forma muito presente todos os detalhes e você consegue observar coisas que olhando de outros ângulos dificilmente você observaria isso é uma história que ele traz dentro do livro A fórmula da alta performance de acordo com o autor a performance de um jogador equivale ao seu potencial menos as interferências matematicamente existem duas formas de aumentar a performance uma delas é aumentando o potencial que o autor considera ser a mais comum na maioria das vezes a segunda é reduzir o medo a dúvida as suposições as crenças limitantes que nos impedem de aprender e performar uma determinada habilidade que possuímos ao analisar o ambiente corporativo é fácil notar que a mesma definição de performance pode ser aplicada ao contexto profissional os adversários do jogo interior nas empresas não parecem ser muito diferentes daqueles observados no esporte frequentemente profissionais das mais diversas áreas de atuação travam embates internos contra o medo insegurança desmotivação falta de concentração frustração e a falta de perspectiva quando não conseguem vencer esses oponentes deixam a desejar em desempenho e resultados isso é ruim para o profissional e pior ainda para os objetivos da empresa e uma das lições bastante importantes que esse livro traz é que você consegue entender e começa a descobrir qual é o seu real propósito uma vez que você se livra de julgamentos uma vez que você convenha seus potenciais uma vez que você entende que você não pode medir um ser humano uma vez que você livra de ansiedades uma vez que você estabelece conexões você começa a ter uma série de ferramentas necessárias para você descobrir o seu propósito quando você vence o seu quando você vence o seu jogo interior você ganha muito mais do que troféu quanto mais desafiador é um obstáculo maior é a oportunidade para que você descubra e explore todo esse potencial uma coisa bastante interessante que eu gosto desse livro é que para você que é praticante do jogo interior é o esforço de você que ah eu quero praticar o jogo interior eu quero ser um praticante do jogo interior você precisa entender que é um esforço de cada momento deixar isso acontecer praticar o jogo interior você tem que estar constantemente praticando isso você tem que focar o tempo todo no aqui e no agora é isso que vai determinar a sua verdadeira derrota ou a sua vitória esse jogo de praticar o jogo interior ele não acaba nunca porque você está em constante aprimoramento sempre todos nós seres humanos na verdade nós temos existe uma coisa chamada comunicação intrapessoal vou falar para o ouvinte fazer o seguinte experimento nesse momento pausa o áudio e veja quanto tempo você consegue ficar com a sua mente livre tem pensamento livre um minuto dez segundos muito provável o ouvinte vai achar que isso é muito difícil é quase impossível você deixar sua mente completamente livre por quê? porque um pensamento leva o outro e assim por diante e outro pensamento traz outro o autor até fala no livro que se você for capaz de acabar com a sua mente você não precisa nem continuar lendo o livro porque você já tem o jogo interior tem por cento desenvolvido você já sabe a chave para a sua mente concentrada e esse segredo sobre isso revela todos os mistérios de uma fonte da vida da verdade e da alegria ele fala isso então como é que a gente pode fazer para silenciar a mente essa voz que fica o tempo todo conversando com a gente é nossa comunicação intrapessoal às vezes você conversa com você mesmo o tempo todo e neste momento você se perguntou será que eu falo comigo mesmo? você acabou de fazer isso então nós conversamos com nós o tempo todo então o ser um ele é aquele responsável por tal do tempo todo trazendo todas aquelas situações que você teve no passado para o momento presente para gerar comparação do que o ser dois faz agora então é o ser um que ele é responsável por ficar trazendo ah, mas antes eu fiz isso ah, mas por que eu não fiz isso e agora eu estou fazendo isso então o ser um ele quer ter o controle da situação ele não quer deixar o ser dois executar do jeito que tem que ser feito porque o ser dois é muito mais eficiente do que o ser um então quando você deixa a sua consciência livre de julgamentos isso é uma coisa que nós como coach temos que trabalhar muito porque os processos de coaching eles não visam você não pode julgar aquele coach que está sendo atendido a gente tem que deixar você tem que ser livre de julgamento a vida é dele a situação é dele e ele tem que procurar uma resposta a gente só apoia então a ausência de julgamento deixar a consciência livre de qualquer julgamento é um dos passos mais importantes para a gente poder silenciar o ser um uma segunda dica que eu sempre gosto de usar para a gente poder silenciar o ser um é tomar consciência sobre a sua realidade sempre que a gente vê uma pessoa fazendo uma reclamação sempre que a gente que você se vê na verdade fazendo uma reclamação sempre que você se vê de administração onde você não tem clareza da realidade tenta sentir e ver o que você está fazendo para que você tome consciência do que está sendo real então a gente precisa se livrar desses auto julgamentos e tomar consciência da realidade é quando a gente fala de não importa se o julgamento ele é positivo ou ele é negativo se livre dele e tome consciência do que realmente está acontecendo sinta isso né sinta o que está acontecendo então sentir o que está acontecendo é uma das maneiras que a gente também tem de silenciar o terum competição versus cooperação um segmento da sociedade considera que um ambiente favorável à competição é muito importante e acreditam que o processo e a prosperidade do ocidente são consequências da competitividade por outro lado muita gente defende que a competição é ruim pois ela estabelece a superioridade de uma pessoa sobre outra assim ela é vista como separatista pois cria uma inimizade entre os indivíduos e estimula a falta de cooperação porém muitas vezes a pessoa tem uma enorme capacidade dentro de si mas ela permanece adormecida até que seja manifestada por uma ação nesse caso os obstáculos talvez sejam um principal ingrediente para que esse processo de descoberta interior aconteça quem é responsável por apresentar os obstáculos necessários para que uma pessoa eleve os seus limites o adversário é claro desempenhando o papel de inimigo ele está na verdade sendo o seu amigo e competindo com você ele coopera com a sua melhora a verdadeira competição é idêntica à verdadeira cooperação na verdadeira competição nenhuma pessoa é derrotada os jogadores se beneficiam ao aplicar esforço para tentar superar os desafios apresentados pelo outro ambos se fortalecem e um participa do desenvolvimento do outro para o praticante do jogo interior é o esforço de cada momento em deixar acontecer e o foco no aqui e agora que vão determinar a verdadeira vitória ou derrota e esse jogo não acaba nunca quando você vê uma empresa que é concorrente sua você vê ela como um amigo ou como um inimigo tente trazer para o lado do tênis o seu adversário ele não é considerado o seu inimigo porque ele está ali para poder forçar você a se desenvolver cada vez mais para poder superá-lo quando você lê esse livro você entende empresário que o seu concorrente ele não é o seu inimigo na verdade quando ele faz alguma coisa que você não está fazendo ele está tendo as ele está fazendo com que você seja forçado de uma maneira positiva a subir o seu nível de qualidade a subir o seu nível de entrega a se superar como empresário para poder estar no mesmo nível ou acima dele então as pessoas elas tendem a olhar concorrente como inimigo você passa a olhar os seus concorrentes nos conceitos desse livro como seu amigo porque ele está ajudando você a elevar a sua barra como empresário as três habilidades do jogo interior o jogo interior vê três habilidades essenciais que todo coach deve possuir o mesmo se aplica para um gestor ou líder de equipe a primeira delas é aumentar a sua capacidade de não julgamento ao contrário do que muitos acham no dia a dia da empresa isso não é algo tão simples quanto parece as pessoas olham para elas mesmas se julgando o tempo todo e fazem isso com todos ao redor também parece que já nascemos com esse aplicativo instalado em nosso sistema o pior é que esse hábito de julgar a nós mesmos e a todos acaba prejudicando boa parte do nosso potencial a segunda habilidade é a clareza de objetivos e escolhas isso ajuda a nos livrarmos da ilusão da necessidade de tomar decisões e fazer escolhas baseadas somente nos interesses dos outros ou da maioria a terceira e última habilidade é a autoconfiança eu você e todos os seres humanos tem mais potencial do que acreditamos ter o problema é que geralmente interferimos de maneira negativa nesse potencial mais do que admitimos então o trabalho do coach ou de um bom líder é justamente reduzir as interferências e aumentar esse potencial reduzindo o poder de voz do ser um e criando oportunidades de aprendizado para que o ser dois entre em cena de maneira mais definitiva dentro dos processos de treinamento que a gente tem a gente existe um modelo de aprendizagem esse modelo de aprendizagem ele tem quatro passos o primeiro passo é um modelo que a gente chama de inconsciente incompetente onde você não sabe o que você não sabe e você não sabe que você não sabe o que você não sabe é como se a gente fizesse uma pergunta para os ouvintes que não trabalhassem em um ramo de construção civil do tipo você sabe pilotar uma retroescavadeira transversal então como ninguém nunca fez essa pergunta para você então dificilmente você sabia que não sabia isso então você não sabe aquilo que você não sabe que não sabe é um processo se a gente for dividir a gente pode pegar uma folha e dividir fazer uma cruz e aí esse é o primeiro quadrante que a gente chama de I que é o inconsciente incompetente agora você sabe que você não sabe pilotar uma retroescavadeira então você foi para o segundo estágio que é o IT que é o incompetente consciente então você não tem as competências para pilotar uma retroescavadeira e você não tem mas você tem a consciência de que você não sabe pilotar uma retroescavadeira que é o segundo estágio que é o IC é o inconsciente incompetente então o primeiro é o I vamos pegar uma folha fazer uma cruz primeiro estágio I inconsciente incompetente você não sabe e você não sabe aquilo que você não sabe a partir desse momento que você descobriu que você não sabe aquilo você tomou consciência que é o processo chamado incompetente consciente você não sabe fazer você não tem as competências pra fazer, mas você sabe que você não faz. E aí você decide aprimorar isso, você decide aprender a pilotar por exemplo, uma retroescavadeira transversal E aí você vai pro terceiro estágio que a gente chama de consciente competente Você sabe pilotar uma retroescavadeira mas você faz isso tudo de forma o que? Consciente. Ah, pra movimentar uma pá você tem que lembrar qual que é o botão, pra poder dar ré você tem que entender como é que é o processo, você faz tudo de forma consciente. E aí você começa a fazer muito esse processo, você começa a pilotar muito essa retroescavadeira, até que chega um momento em que não é mais você que está pilotando você começa a fazer isso de forma totalmente inconsciente. E aí você entra no último estágio que é o competente inconsciente. Você tem todas as competências necessárias pra poder pilotar a retroescavadeira e você faz isso de forma inconsciente. Então hoje você passa a pilotar a retroescavadeira, mandar mensagem pelo celular, falar, conversar com o amigo do lado. E aí é um momento onde o ser dois começa a executar tudo. O que que acontece? No modelo de aprendizagem tradicional, né que isso começa no modelo de aprendizagem tradicional. O primeiro passo a gente critica muito ou julga aquele antigo costume que a gente tem. Num segundo passo, no modelo tradicional, você diz pra você mesmo que você tem que mudar. E você fica mandando várias vezes aquele comando na sua mente. Como por exemplo, num jogo de tênis, você fica falando pra você insistentemente, mantenha sua raquete baixa, mantenha sua raquete baixa, mantenha sua raquete baixa. Então você fica o tempo todo mandando essa informação no modelo tradicional. Um terceiro passo do modelo tradicional de aprendizagem é que você fica se esforçando ao máximo pra fazer as coisas acontecerem de forma correta. Você quer que aconteça de forma correta, você fica ali insistentemente se esforçando no modelo tradicional. E o quarto passo do modelo tradicional, você fica criticando ou julgando o resultado. Se não aconteceu do jeito que você quer, você se pune. Se não aconteceu daquela maneira, você fica criticando. Você julga o tempo todo os resultados, tá? E isso vai fazendo com que você repita esse processo estou julgando o tempo todo. Quando a gente leva todos esses quatro passos pro modelo de aprendizagem do jogo anterior, no passo um, você deixa de criticar ou julgar. Você só observa o seu comportamento sem julgamento. Então no modelo de aprendizagem do jogo anterior, o primeiro passo é observe os seus comportamentos sem julgamento. O que eu tenho feito pensando naquilo que eu quero alcançar está sendo feito como? Deixa eu só observar o que eu tenho feito. Eu não quero saber se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, se é o jeito mais rápido, se é o jeito mais devagar. Não importa. Só observe o que você tem feito. Muita gente não faz nada. E aí não tem os resultados que querem. E é por isso que tem a vida que tem. Então só observe o que você está fazendo. Não julgue. Só observe. Será que você está fazendo o que você está fazendo? Observe os seus comportamentos. O segundo passo é crie, visualize o seu resultado desejado. Existe uma técnica muito legal que a gente usa em PNL e em Coach, que é o quadro do futuro. É você fechar os olhos e você baseado naquilo que você quer muito crie um quadro disso. Tente se colocar naquele quadro. Primeiro você vai criar um quadro daquilo que você quer. Depois que você tiver o quadro criado, você vai se inserir dentro desse quadro. Então gere todas as imagens e deixe vir todas as sensações que você ter aquilo pode proporcionar. Visualize aquilo. Visualize. tente imaginar qual é o percurso para você chegar até ali. Só imagine. Só tente visualizar. Não julgue. Esse é o segundo passo para você poder desenvolver o aprendizado em cima do jogo interior. Depois disso deixe acontecer. Confia no C2. Deixe que ele faça todo o necessário para poder chegar naquilo que você visualizou. Ele sabe. O C2 controla tantas coisas dentro do nosso corpo. Ele controla a nossa respiração, o nosso batimento cardíaco. Ele controla a maneira com que a gente anda. Ele contorna como você... A quantidade de vezes que você pisca. Ele consegue ter tão eficiente em tantas coisas. Ele tem uma memória tão incrível. Então deixa ele fazer. Confia no processo dele. Deixe ele executar. Não precisa ser uma coisa forçada. Deixe que dê segurança. Confie no que ele pode fazer. E o quarto passo do processo de aprendizagem do jogo interior é observar sem crítica. E com calma todos os resultados que você obteu. e você sempre vai incorporar esses resultados no seu processo de aprendizagem contínua. Então veja só. Você tem que observar com calma. Sem julgamento. Vivencie esse processo. Até você constatar quais foram os comportamentos necessários ou o que aconteceu. O que o C2 fez para que aquela mudança ocorresse. Para que aquele resultado viesse. O que ele fez? Observa isso. Sem criticar. Até que isso se torne automático. Quando você faz uma vez, o C2 ele aprende. Se você deixar com que ele faça sempre, a tendência é com que aquilo se torne automático e cada vez melhor. Então esses quatro passos aí descrevem o processo de aprendizagem do jogo interior. Imagine um atleta olímpico, um jogador de futebol, um profissional de altíssima performance, um grande orador, um grande líder, um grande empreendedor. É comum quando essas pessoas estão performando, entrarem no estado de flow ou no estado de fluxo. Esse é o momento em que o C2 toma total controle da situação e passa a performar, passa a entregar aquilo que o profissional aprendeu durante anos de experiências, estudos e aprendizados, aliado com o talento ou a energia que tanto já nasceu com ele ou ele aprendeu a adquirir ao longo do tempo. O autor sugere que você imagine um gato alerta, mas sem se esforçar, ele caminha lentamente com os músculos relaxados, antecedendo o bote. O gato não está pensando na hora certa de saltar, nem tentando raciocinar como vai impulsionar as patas traseiras para atingir a distância desejada. A sua mente está silenciosa e concentrada na presa. Nenhum pensamento passa pela sua mente, nenhuma avaliação sobre as consequências de perder o ataque. Ele só enxerga o pássaro. Quando finalmente o pássaro voa, ele salta e, em uma eficaz antecipação, ele intercepta o seu jantar a poucos centímetros do chão. Uma ação inconsciente, mas executada com perfeição. Nenhum elogio, só a recompensa resultante da sua ação. Pássaro na boca. Em alguns momentos da nossa vida, temos o prazer de sentir essa espontaneidade consciente que o felino consegue sentir. Já observou em um jogo de tênis, quando os dois jogadores estão muito próximos à rede, trocando bolas? Naquela rapidez toda da performance, é impossível pensar antes de agir. Eles se movimentam tão rápido que o golpe perfeito que dão é impossível de ser planejado. mas, mesmo assim, sai. Mesmo ocorre em uma partida perfeita de futebol ou observando a apresentação ou a oratória de um grande líder. Em resumo, para aumentar a eficácia, é necessário acalmar a mente. Silenciar a mente significa evitar pensar, calcular, julgar, preocupar-se, temer, ansiar, testar, arrepender-se, controlar, agitar ou distrair-se. A mente está tranquila quando se encontra no presente, em unidade com a ação e o executor. O objetivo do jogo interior é aumentar a frequência e a duração desses momentos, silenciando a mente gradualmente e proporcionando uma expansão contínua de nossa capacidade de aprender e executar. Bom, pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como desenvolver o jogo interior, como desenvolver a alta performance real e como ter uma vida acima da média, vocês podem me encontrar aí, eu estou no Instagram, meu Instagram é arroba coach Fabio Pires e o nosso projeto, que é o projeto do Instituto HPC, é arroba high performance coaches. A gente tem vários conteúdos, a gente possui vários treinamentos e se você quer ser uma pessoa diferenciada e quer entrar nesse conceito de acreditar que a sua vida é única e você não quer mais aceitar vivê-la na mediocridade, nós temos todos os conhecimentos, competências, ferramentas e comportamentos para apoiar você a desenvolver a alta performance real e ter uma vida abundante e 100% performada. ResumoCast de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo, se quiser conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e nos apoiar para darmos continuidade a esse projeto, visite resumocast.com.br barra apoia-se, um grande abraço a todos os nossos apoiadores, um grande abraço para você também que está nos escutando e até a semana que vem com mais um livro para empreendedores. visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil. Brasil